Música Pare porque aqui eles não pedem negócio, estou falando de qual loja? FM Motors, a sua central do revendedor Preços especiais que a gente vai mostrar pra você agora, olha só esse picanto Exatamente, esse picanto novíssimo, ele é 2011, completo, banco de couro O carro está maravilhoso, de R$ 22,900 por R$ 19,900 Preço bom, agora tem um mundo aqui também, gente, show de bola, hein? Olha aí, quem está procurando parcela, esse Uno é 2014, ele é completo, ar, direção, vida e trava O carro está com baixíssima quilometragem, uma entrada de R$ 5.000 e parcelinha de R$ 5.99, ele pode ser seu E a central do revendedor, FM Motors, tem uma maneira de trabalhar diferente, hein? Isso, exatamente, a central do revendedor foi criada pra vender pra lojista E com o tempo a gente começou a atender cliente final, ou seja, você está procurando um carro É utilitário, carro importado, carro popular, aqui vendemos carro com preço de lojista Pra você, cliente final Economia pura, quer saber o endereço? Conta pra gente É Rua da Abolição, 1734 Telefone 32515912 E a gente volta já, hein? Vem Olha, você quer comprar um carro semi novo com preço diferenciado? Então vem pra FM Motors, central do revendedor, porque vocês têm um sistema de venda diferente, né? Exatamente, ó, é preço de lojista pra você que é cliente final, então corre pra cá que você não vai perder negócio Agora mostra pra gente esse preço diferenciado, vai lá Olha esse Clio 2009, ele tem direção, vidro elétrico, trava elétrica Tá com rodinha de liga leve, 4 pneus novinho O carro de 17,900 por 14,900 Preço bom, imagina a parcela desse carro Agora você não quer um Clio, você quer um carro mais sofisticado? Temos pra todos os clientes aqui, Vanessa Esse Mini Cooper 2013, ele é o S-Turbo, 184 cavalos completo Teto duplo, o carro tabela FIP 95 mil, pra quem estiver assistindo o programa, 79,900 Opa, aí é bom demais, esse carro pra família também tem Temos essa Megane Grand Tour, ela é Xtreme, é versão esportiva top de linha De 33,900 por 29,900 Faça o endereço pra gente Rua da Abolição, 1734 Telefone 32515912 Daqui a pouco tem mais oferta? Vem FIM Motor, central do revendedor, tem carros pra todos os bolsos e todos os gostos E quer saber por que o preço daqui é diferente, Fabrício? Exatamente, é preço de lojista pra você, cliente final Então procure a gente que não perdemos negócio Agora ó, olhinho na telinha, olha só esse carro Olha esse Kia Cerato, ele é a versão EX, é a mais top de linha Com câmbio borboleta, banco de couro, 4 pneus novíssimo De 39,900 por 37,900 O preço já era bom, ficou ainda melhor aqui na FM Motor, central do revendedor Agora um carrão também utilitário, tá aí, hein? Temos essa cabine estrada, de ventre, locker e torque, modelo 2011 O carro tá impecável pra quem quer utilitário De 39 por 36,900 Um exemplo de carrinho baratinho, olha só, custo de benefício, hein? E pra quem procura também, olha aí, esse Uno tá super barato Argelando, que é barbaridade, o carro 93 De 9,900 por 7,900 reais Vem buscar no endereço É Rua da Abolição, 1734 Ou liga pra gente, 32515912 E daqui a pouquinho a gente volta, fica aí Qual carro você procura? Um Fit? Você quer um Fit? Aqui tem, né? FM Motor, central do revendedor De repente você não quer um Fit, você quer uma CRD? É claro que tem outras opções em veículos Vem porque aqui eles vão buscar pra você esse carro Exatamente, é carro importado, nacional, carro popular, utilitário FM Motos é a solução Agora a Siena, com preço imbatível Palha esse Siena, ele é 2010 Parcela baixíssima, pequena entrada e parcela de 3,99 Palho Temos esse Palho também, 2011, quem procura um carro com qualidade E pra fechar com chave de ouro a gente tem aquele Celtinha É um Celta 2010, modelo Life Com vidro, trava, limpador, desembassador traseiro De 17 mil por 14,900 Precinho campeão, todas as marcas, todos os modelos E aquele precinho que você pode pagar FM Motor, central do revendedor Tome, nota do endereço É Rua da Abolição, 1734 Ou liga pra gente, o telefone é 32515912 Ó, muita fata boa pra você Vem pra cá Vem pra cá